Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, esteve hoje no Senado. Ele participou de uma audiência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e falou sobre uma decisão do governo em relação ao setor. O repórter Paulo Lassalvi, com quem eu converso agora, traz para a gente que decisão é essa. Boa tarde, Paulo. Olá, José Luiz, a decisão é recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Uma discussão que vem sendo feita internamente pelo governo federal há bastante tempo, desde que o presidente em exercício, Michel Temer, assumiu a presidência da República de forma interina em 12 de maio e fundiu dois ministérios que no governo da presidenta afastada, Dilma Rousseff, agiam de forma separada. Os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nesse organograma anterior, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tinha duas funções. Promover a reforma agrária no país e colocar em prática projetos e programas para incentivar os agricultores familiares, que segundo diferentes estatísticas no país, respondem por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros todos os dias. Mas o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, impôs uma condição aos senadores. Disse que essa recriação só vai ocorrer em setembro e caso os senadores confirmem que a presidenta afastada Dilma Rousseff cometeu o crime de responsabilidade e vai ser definitivamente afastada do poder e o presidente em exercício, Michel Temer, vai assumir também de forma definitiva a presidência da República. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas suas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu hoje, no Palácio do Planalto, representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. No encontro, foi anunciada a retomada das obras do programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal vai contratar a construção das primeiras unidades populares da faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida. O programa, como foi anunciado, vai atender famílias com renda até 2.350 reais e haverá a possibilidade de subsídio que chegará até 45 mil reais. Para esta faixa 1,5 estão destinados recursos na ordem de 3,8 bilhões a serem aplicados com responsabilidade e seriedade. Em 2016, como afirmei, serão 40 mil unidades contratadas. Também vão ser retomadas a construção de mais 10.609 unidades do Minha Casa Minha Vida, destinadas a famílias de baixa renda pela faixa 1 do programa, que estavam paralisadas em todo o país. O anúncio foi feito durante o encontro de Michel Temer e de ministros, com mais de 800 representantes de todos os setores da construção civil. Eles demonstraram apoio ao governo do presidente em exercício. Os trabalhadores entendem que V. Exª montou um governo que, com certeza, a partir de setembro, é o governo que todos os trabalhadores esperam. Viemos aqui dizer que apoiamos o seu governo. Apoiamos o seu governo nas medidas propostas para o Brasil recuperar a credibilidade e restabelecer um ambiente de normalidade. O presidente em exercício destacou aos representantes a força e a importância do setor para o país. Não há prosperidade possível sem a construção civil. Nossas carências em infraestrutura são notórias. Milhares de obras do Minha Casa Minha Vida, eles têm dois significados. Um significado social, porque vai atender aqueles que ganham menos, não é verdade? Tem um significado social. E outro significado social, que é o fato de gerar emprego. E um terceiro significado social, que é fazer crescer cada vez mais a iniciativa privada. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje em São Paulo do Fórum de Presidentes da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ele falou com os jornalistas sobre a renegociação das dívidas dos estados com a União. Leonardo Meira traz para a gente as informações. Henrique Meirelles afirmou que as conversas em torno do teto de aumento de gastos, tanto do governo federal quanto dos estados, estão satisfatórias. Destacou que apesar da retirada do texto da contrapartida de limitação do aumento de salários dos servidores estaduais, os governadores têm outros mecanismos à disposição para tomar essa iniciativa e assim garantir que as metas acordadas sejam cumpridas. Isto aí visava, talvez, facilitar um pouco a administração estadual em atingir o teto. Agora, não é de fato totalmente necessária essa contrapartida auxiliar. O importante é o teto. O teto foi aprovado, portanto, o ajuste fiscal dos estados está em andamento. Vamos aguardar agora a votação dos destaques, esperando que seja mantido a integralidade do texto e depois a aprovação pelo Senado. Policiamento reforçado na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, uma equipe da Força Nacional foi atacada a tiros. Os acessos à Vila do João e à Vila dos Pinheiros foram bloqueados por carros e representantes da Força Nacional. Forças especiais da Polícia Militar, Polícia Federal e Exército também estão no local. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que duas pessoas suspeitas do ataque já foram identificadas. Nós já estamos, não só com as nossas forças de inteligência, identificando as pessoas. Duas pessoas já foram identificadas e nós vamos atuar para prender essas pessoas rapidamente. A ocupação ocorreu depois que um carro da Força Nacional foi atacado nesta quarta-feira. Três militares entraram por engano na Vila do João, uma comunidade que enfrenta problemas com traficantes. O soldado Hélio Andrade foi atingido na cabeça por um tiro de fuzil. Ele foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho e passou por uma cirurgia de quatro horas e meia durante a madrugada. De acordo com o hospital, o estado de saúde do soldado é grave. Ainda segundo o ministro Alexandre de Moraes, outro militar que ocupava o carro também foi ferido, mas não corre risco de morte. Um terceiro militar saiu ileso. E a judoca Mayara Aguiar conquistou a medalha de bronze para o Brasil. Mayara disputou na categoria meio pesado até 78 quilos e venceu a adversária cubana, marcando a terceira medalha brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. A atleta faz parte do programa do governo federal Bolsa Atleta Pódio. E nos Jogos Olímpicos em Londres de 2012, Mayara também ganhou uma medalha de bronze. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho